Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Taroupo Juliana Castro, e vamos de mensagem da semana. Hoje, três pedrinhas, essa daqui é o olho de tigre, essa daqui é a pedra da lua, e aqui a onyx, uma pedra pretinha que eu gosto muito. Respire fundo, escolha aquela que mais te chamar atenção, não vá pela beleza, e sim aquela que o seu olhinho cismar nela, tá bom? Vou utilizar dois decks hoje, dois, ambos de tarô, vou deixar o nome deles na descrição do vídeo, tá bom? Um eu vou utilizar para mensagem e um eu vou utilizar para conselhos. Então, vamos lá, peço a tudo que descende e pertenço que me auxilie a levar uma mensagem para vocês, como sempre, pedindo para que vá um conselho de grande valia, algo que vocês precisam se atentar, algo que vocês precisam rever, né? Ultimamente, os conselhos, até a minha própria linguagem, né? É muito de... Vai falar da vida mundana, mas vai falar muito do que te leva a ter as suas vivências, né? Os meus jogos no todo são assim. E falando em meus jogos, tá aí na descrição do vídeo o número do meu WhatsApp, caso você queira fazer uma consulta particular, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho, como vocês passaram de semana, espero que bem, espero que ótimos. Escolha o seu montinho. Primeiro montinho, pedrinha de olho de tigre, segundo montinho, a pedra da lua, terceiro montinho, a onyx, tá certo? Então, vamos lá, gente. Começando, então, pela primeira opção, pedrinha, olho de tigre. Quem escolheu essa pedrinha deve estar passando por algum conflito, ouso dizer que até crise existencial, né? Seja lá qual for o problema que você esteja passando, eu usei essa questão da crise existencial, porque a carta do diabo, ela vai falar de nós estarmos sendo guiados pelos nossos instintos, mas através do medo. Todos nós, gente, temos dois lados, né? O lado luz, o lado sombra. Algumas pessoas vão colocar como qualidade defeito, algumas não, quase todas. E aí, tem a falsa crença que os nossos defeitos precisam ser obrigatoriamente corrigidos. Quando, na verdade, eles precisam ser reconhecidos por nós para que a gente possa aceitar esses defeitos como parte do que somos e, a partir daí, não nos permitir mais ser guiados, conduzidos pelo nosso lado sombra, pelos nossos defeitos, tá? A carta do diabo pede para que você coloque os seus medos um pouquinho de lado, sabe? A pessoa que escolheu essa pedra está dando muita importância ao que pode dar errado, né? O medo de perder, o medo de perder o relacionamento, o medo de perder o emprego, o medo de não dar certo, o medo de não ser feliz, o medo de não conquistar. Isso pode estar gerando muitos conflitos dentro de si e chega, chegou o momento de você se aceitar exatamente como você é, até para que as suas escolhas daqui para frente não sejam guiadas, movidas através do medo. Deixe alguns preconceitos para trás, né? Deixe o que é pesado para trás. Se alguma coisa na tua vida não deu certo até esse momento, aceita, largue isso para trás para que você possa seguir rumo às suas realizações. Essa carta aqui, normalmente, o nove de copas, vai ser uma carta de glória, né? De você ter conquistado o seu feito, o seu objetivo. E nesse contexto, nesse baralho aqui, eu vejo, inclusive, não somente você com a alegria de ter conquistado algo, mas também sabendo vivenciar essa conquista de uma forma plena, de uma forma tranquila, com a aceitação, né? Uma mulher gestando, ela aceita todos os processos da gestação. Ela aceita os momentos de mal-estar, ela aceita a sua descompensação emocional, ela aceita a sua alteração de apetite, ela aceita, porque ela sabe que isso tem um prazo e que no final vai te trazer uma grande alegria que é o seu filho. Então, aqui, o contexto inteiro está falando de aceitação, né? Aceitar quem você é, aceitar aquilo que não deu certo para a sua vida, parar de ficar alimentando o fantasminha do medo dentro de você, que é exatamente esse fantasma que não permite com que você chegue aqui, tá? Como conselho, esse oráculo é lindo, oráculo não, não é um tarô, mas ele vem com mensagenzinhas e aqui fala do 10 de ar, que é o 10 de espadas. Aqui está escrito assim, fim de uma situação difícil, aceite a mudança e espere que as coisas fiquem melhores agora, recuperação de uma dependência. O 10 de espadas para mim, gente, vai gerar que, vai falar que chegou o fim de um tormento, de um problema, de uma situação conflitante que você vem trazendo há anos, né? A longa data. Chegou o momento de acabar, né? Esse sofrimento todo, esse desgaste todo está acabando. Mas, para que você perceba que ele está acabando, você também precisa aceitar aquilo que você não consegue fazer diferente, aceitar as pessoas exatamente como são. somente assim você consegue deixar as suas dores de lado, seus medos de lado, a bagagem pesada para trás para você seguir rumo a novos horizontes mais leves, mais realizadores. Tá bom? Então, vamos lá para a próxima pedrinha, pedra da lua. Essa tiragem aqui vai falar de uma pessoa, quem escolheu essa pedrinha pode estar em conflito, né? Pode estar na dúvida, na indecisão, se toma determinada atitude ou não. essa atitude, essa escolha, ela é oriunda do seu coração. É algo que se você deixar os seus preconceitos de lado, as suas verdades de lado e se permitir guiar pelo seu coração, você tem a comemoração, a alegria, né? Aqui saiu uma tiragem de cunho muito espiritual, digamos assim, independente da religião que você tenha, tá? Aqui no tarô, o tarô, inclusive, não tem vínculo religioso. E saiu juntamente aqui, a carta do hierofante com a carta da sacerdotisa. A carta do hierofante vai falar de uma pessoa que pode te apresentar a sua própria espiritualidade. É a ponte para que você consiga acessar o seu espírito mesmo, sabe? Quando eu tô falando de espiritualidade aqui, eu não tô falando de você ir pra uma igreja, de você ir pra um terreiro, de você ir pra qualquer lugar. Estou falando da espiritualidade que habita dentro de você. A centelha divina que está dentro de você. Essas duas cartas aqui se complementam. Essa veio como conselho, né? E essa daqui veio como diretriz. Então, aqui, fala pra você nesse conflito que você está. Se você faz isso, se você faz aquilo, né? Se você fica com o seu marido, se você cai fora do casamento, se você fica no seu emprego, se você sai fora desse emprego, enfim. A escolha que você vai fazer aqui tende a te trazer muitas alegrias. Porém, escute a sua alma, o seu espírito. Comece a tomar as decisões mediante o seu propósito de vida, de fato. E não é o que os outros falam pra você que é certo que é errado, tá? A carta do Papa ou hierofante vai falar que talvez você precise da ajuda de uma pessoa que faça essa ponte, né? De ligar você com a sua própria espiritualidade. E como conselho, a carta da sacerdotisa fala, ouça a sua intuição, tenha paciência, analise cuidadosamente o que você quer antes de agir. Vai coincidir com a carta do conflito, né? Desculpem, gente. Vai coincidir com a carta do conflito e que muitas das vezes, qualquer conflito que nós estamos passando na nossa vida, a gente fica esperando uma resposta, uma solução de fora. E na verdade, o troço que vai te dar a direção, sabe? A bússola que vai te dar a direção do que fazer, do que seguir, tá dentro de você, tá no seu espírito, não tá fora. Talvez você precise que alguém te aponte o caminho, que seria o hierofante. Mas, esse caminho é pra dentro de você, tá bom? O que seria essa pessoa? Pode ser um tarólogo, pode ser um amigo que do nada vai te dar um conselho sem te julgar, né? Apenas te passando uma percepção dele. Pode sim ser o padre, o pastor, o pai de santo, a mãe de santo, enfim, é uma pessoa que tem um contato um pouco maior com a sua própria espiritualidade. É uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais espiritualizada mesmo, independente de credo, e que consegue olhar você como um indivíduo único. E aí, essa pessoa consegue fazer essa ponte pra que você consiga enxergar o seu próprio espírito, a sua própria essência divina. Você conseguindo fazer esse contato seu consigo mesma, a comemoração vem. Tá certo? Vamos lá para a última. Pedrinha Onyx. Vou dar uma dica aqui, gente. se você trabalha na área da saúde ou se você trabalha em um local de trabalho que vive cheio de conflito, de briga, de intriga, coloque uma pedrinha dessa no seu umbigo. Tá? Isso bloqueia energias negativas, baixas vibrações de te afetarem. Você consegue trabalhar de uma forma muito mais plena, mais saudável. Tá bom? A área de saúde, principalmente, né, hospita um local de muita dor, de muitas perdas. Então, é ótimo utilizar essa pedrinha no umbigo. Ela puxa toda a energia negativa, digamos assim, as baixas vibrações. Vamos lá, meus amores. Quem escolheu essa pedrinha Onyx? Está muito ferido, muito magoado. Ferido mesmo. Pode ser até que tenha enterrado um ente querido há pouco tempo e esteja se adaptando a essa perda, né? Isso pode ter colocado você num estado vibratório baixo, sabe? Pessimista. Tristonho mesmo. Primeira coisa é aceita. quando alguém te magoou ou quando alguém parte dessa para uma outra vida, digamos assim, né, quem acredita em reencarnação, tem algumas coisas que, de fato, a gente não pode mudar na nossa vida. E não adianta ficar ruminando essa dor dentro de você. Aceitar exige que você... Aceitar qualquer situação, tá? Então, uma pessoa te magoou, uma pessoa faleceu, uma pessoa te traiu, não vejo traição nesse contexto, mas vou colocar. Uma pessoa te traiu, uma pessoa mentiu, uma pessoa adoeceu, enfim, não importa. Qualquer problema que você possa estar passando e que está te gerando dor, está te gerando mágoa, não vai adiantar você agir com revolta, brigando com a vida. Eu não merecia isso, a pessoa não podia ter feito isso comigo ou a pessoa não podia ter falecido, ou sabe assim, não vai adiantar essa revolta. Essa revolta, inclusive, não vai mudar a vivência que você está tendo. Aceite, tenha equilíbrio. Aceite que as pessoas... Ninguém morre de véspera. Aceite que as pessoas são o que são, elas dão aquilo que elas têm para dar. O que é importante para você, não necessariamente é importante para outra pessoa. Isso não diminui o seu valor. aprenda a ter equilíbrio entre o dar e o receber, mas principalmente o equilíbrio entre até onde você pode fazer as coisas acontecerem na sua vida e até que ponto você precisa aceitar as coisas como são para que você possa seguir em rumos diferentes. Tá? Uma verdade vai vir revelada aí para ti, então algo que estava te incomodando, uma resposta, uma dúvida, ela vai vir as claras. Isso vai te dar um alívio até na aceitação dessa mágoa, na aceitação dessa dor. Isso vai fazer com que você pense com um pouco mais de discernimento, com um pouco mais de clareza. Perceba que nessa carta a espada que é símbolo do nosso pensar, do nosso discernimento, dos nossos credos, né? Tem um fecho de luz aqui iluminando. Então, o que está te incomodando, seja lá o que for, você vai receber alguma notícia ou alguém vai vir conversar com você e vai apaziguar, vai tranquilizar, iluminar essas questões que estão te afligindo e te causando dor, tá? Isso no caso de não ser falecimento. E como conselho, valete de ar. Informação desafiadora, atrasos ou mudanças de planos, verdade contada sem delicadeza, o que vai calhar com a carta aqui da verdade de algo ser revelado para você. Mas essa carta aqui também vai falar de uma pessoa que tem um raciocínio muito lógico, muito honesto, é uma pessoa curiosa, mas também é impulsiva, é agressiva. Controle essa energia impulsiva e agressiva. Discirna o que você precisa limpar no seu coração, aprenda a ter equilíbrio, até para que você consiga estar aberto para as verdades que vão vir por aí. Equilibre isso. Tenha gana para ir atrás do que você almeja, do que você deseja, mas também entenda que as coisas precisam ser equilibradas. Não é você ficar ruminando uma situação se você faz ou deixa de fazer por longa data. Não. É só não agir no auge da emoção, no calor da emoção. Espere sempre as suas emoções abaixarem para que você possa discernir, decidir, na verdade, com discernimento, com clareza, com objetividade. Tá bom? Se você assistiu até aqui, vamos tirar uma cartinha do oráculo das intenções. Inventei agora? Ai, senhor. Vamos ver qual cartinha sai. O conselho para você que assistiu até o final é energia. Que carta linda, né, gente? Eu tenho uma tatuagem muito parecida com esses cristais. E aqui vai falar, a energia é fonte de uma vida plena. Saber direcionar nossa energia é um aprendizado diário. Um fato ou situação está exigindo muito de você? Uma pausa para recarregar é necessário para colocar as ideias em ordem e escolher o melhor caminho. Mais uma vez, ressaltando para nunca agir na impulsividade, no calor das suas emoções. Equilibre as suas energias e se necessário for, e se você acreditar, tome um banho de ervas, né, use um floral, utilize da energia de cristais para que você consiga acalmar mais as suas emoções, consiga apaziguar as suas energias impulsivas, consiga reciclar as dores dentro do seu coração, né? A revolta não vai te levar a lugar nenhum, só vai alimentar ainda mais essa dor. E existem alguns cristais que auxiliam você a acessar o seu próprio espírito, ametista é uma delas. Existem cristais que vão auxiliar você a limpar o seu coração dessas mágoas, desses sentimentos tão pesados, o citrino é um deles. Então, use também dessas alquimias que a natureza nos proporciona, né, essas ferramentas que a natureza nos proporciona para que você consiga lidar com seus medos, lidar com as suas dores e também com as suas energias impulsivas. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Se assistiu até aqui, larga o dedo aí no curtir, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima! Tchau, 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 tchau!